Gravou o que eu falei? Gravou, vou começar agora Agora é que vai gravar Fala galera do Facebook, tudo bem? Tô aqui com a Elisabeth, passei aqui na sala do Dr. Marcelo, da Jaciane Uma auxiliar muito prestativa nossa aqui Dr. Marcelo que é um artista aqui da nossa clínica Tô com a Elisabeth aqui que tá de sorriso novo, né Elisabeth? É, sai! Um 2017 diferente e a gente tava conversando, né Elisabeth? Sobre as dificuldades que eram antes de você fazer implante Você falou que foi pra Caldas Novas, né? Então E qual medo que você tinha lá, Elisabeth? A tentadura cai Na tentadura voar E como você sentia esse medo? Como é que ela sentia esse medo? Só a pessoa mesmo que sente, né? É diferente, a gente fica com limitação, né? A dificuldade, né? Soprar um bolinho, né? Soprar um bolo de aniversário, né? A velhinha, né? Você que não canta, parabéns, né? E você tinha medo de fazer implante, Elisabeth? Não, nunca vi primeiro Nunca vi primeiro Sentiu dor pra fazer os teus implantes? Não, não senti nada Que pena, sabe? Eu gosto quando dói, viu Elisabeth? Não, tô brincando, gente Só o primeiro dia que eu não podia comer As primeiras semanas eu tinha tomado tudo gelado Eu tomava uma sopinha gelada, né? Mas foi tranquilo Mas foi tranquilo Quando você tava falando a respeito dos remédios que você tomou, né Elisabeth? É, só o anti-inflamatório Tomou um só? Não, pra dor Que eu só tomei um Mas eu não tava sentindo dor Eu não senti dor nenhuma Que benção, né? Então qual o recado que você dá pra quem quer fazer implante, Elisabeth? Ah, aproveite Tem que gastar o dinheiro pra gente É isso aí Tem que investir em você, né? Muito obrigado, Marcelo Obrigado Um sorriso Obrigado, Jás, por fazer parte Obrigado, Elisabeth, por acreditar no nosso trabalho Fazer parte dessa corrente do bem E você aceitar dar seu depoimento aí pra tantas pessoas que também precisam Obrigada a vocês Prazer imenso Viu? 2017 vai ser como? Ah, sorriso Só alegria Obrigado, Jás, por favor Obrigado.